Para trocar de carro e fazer um grande negócio, você precisa vir para cá, para a Bari Semi Novos, esquinas da Itajaí com o Abdão Batista. Afinal de contas, para esta semana, a Bari Semi Novos preparou uma semana incrível de ofertas, Lincoln, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos, sem dúvida nenhuma. Então, você está procurando um carro com qualidade, um Semi Novo com garantia de procedência. E sem dúvida nenhuma, a melhor negociação, então não perca mais tempo e vem aqui para a Bari, que aqui eu te garanto está o seu próximo carro. Muito bem, então confere agora comigo, a primeira oferta da Bari Semi Novos, eu tenho para você, esta de FAN 530 Matalentim, é uma Sedan 2015, esta é 1.5 com apenas 25 mil quilômetros rodados. Oferta da Bari Semi Novos de 32.900 por apenas 29.900, eu disse, só 29.900, agora olha só este HB20, é um Comfort 1.0, este é 2014, vale a pena você vir conferir. De 35.900 por apenas 33.900, eu disse, só 33.900, agora olha só esta Sabeiro Cross, é uma caminha dupla, motor 1.6, o ano é 2016. Oferta imperdível da Bari Semi Novos de 59.900, só amanhã por 55.900, eu disse, só 55.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos, Esquinas da Itajaí, com a do Batista, afinal de contas, aqui tem as melhores ofertas, mais uma super oferta, Suzuki. Este é um SX4 AWD Mormay 2014, de 49.900 por apenas 46.900, eu disse, só 46.900, agora olha só este Renault Logan, Renault Logan Expression, este é motor 1.6, o ano é 2017. Oferta imperdível da Bari Semi Novos, de 43.900, por apenas 39.900, eu disse, só 39.900, agora olha só este Línea, Figa de Líneas, sente, este é 1.8, é um Dual Plus, o ano teria 2016. Oferta para você buscar amanhã na Bari Semi Novos, de 52.900, por apenas 49.900, eu disse, só 49.900, agora para fechar as ofertas da Bari Semi Novos, nós preparamos para você este Prisma NT 1.4, este é completo, o ano é 2016. Quer ir para a sua garagem, oferta imperdível, de 46.900, por apenas 44.900, eu disse, só 44.900, amanhã, segunda-feira, é o dia para vir para a Bari Semi Novos e fechar o melhor negócio, Lincoln. Sem dúvida alguma, Fábio, então não perca mais tempo, vem correndo para cá, eu e minha equipe estamos preparados para fazer para você a melhor negociação em Semi Novos. Então, para de perder tempo por aí, vem para o lugar certo, que aqui na Bari está o seu próximo carro. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá!